Fala galera, meu nome é Bruno Zolini, bem vindos ao Gaitas Mais Gaitas A tablatura de hoje é da música Californication da banda Red Hot Chili Peppers Nessa música a gente vai usar duas gaitas A gente vai usar a gaita em dó na quarta posição E na hora do solo de guitarra a gente vai usar a gaita em lá também na quarta posição Na hora do solo de guitarra a gente vai ter o uso de overblows Pra quem ainda não conhece essa técnica ou não consegue fazer Eu tenho um mini curso falando tudo sobre isso com vários exercícios Inclusive ensinando você a ajustar a sua gaita pra ficar mais fácil de fazer os overblows Vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser saber mais E pra ter acesso aos backing tracks dessas músicas que você vê aqui no canal As tablaturas em pdf e a vídeos exclusivos toda semana Basta se tornar um membro do canal Também vou deixar o link aí pra vocês Então chega de falação e eu não tô caindo o Red Hot Chili Peppers A Música 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 A Música